Música Alô, alô meu povo, olheu aqui de novo! E quando eu digo olheu aqui de novo, é de novo mesmo! É que eu me encontro mais uma vez às margens da nossa querida Lagoa da Petrobras! Música Para quem não se lembra, há exatos sete meses atrás, nós estivemos aqui para filmar a comédia O Reflorestamento da Lagoa. Uma comédia com fundo sério que visava chamar a atenção dos órgãos competentes para um problema que há anos vem entristecendo não só moradores de Birité e região, mas também muitos daqueles que visitam o lugar. Apresentando altos índices de poluição, evidenciados pela ampla quantidade de água-pés, a Lagoa da Petrobras nem de longe lembra aquilo que outrora fora motivo de orgulho para muita gente. Vale lembrar que essas imagens foram gravadas cerca de um ano e meio após o início das obras. Obras essas, que segundo foi divulgado, receberiam investimento de 137 milhões de reais. Conforme nós mostramos, até aquela data quase nada havia sido feito, e é justamente para arredondar a conta, sete meses após as gravações, dois anos após o início das obras, que nós estamos de volta para mostrar que a Lagoa da Petrobras finalmente... É... Parece que não mudou muita coisa não, né? É impressão minha ou as coisas por aqui parecem andar a passos de tartaruga? Você já notou como uma única obra pode servir de propaganda política por várias eleições? A Lagoa da Petrobras tem sido um claro exemplo disso. A propaganda começa girando em torno do projeto de revitalização. Quatro anos depois, o marketing passa a ser feito em cima do início das obras. Daí há mais quatro anos, mesmo com as obras paradas, o slogan passa a ser O trabalho continua. E por aí vai. Isso quando a obra não é dividida em etapas. Neste caso, cada etapa é concluída e inaugurada numa eleição diferente, como foi feito com o hospital regional. A impressão que dá é que tudo não passa de um grande negócio. E a propaganda é a alma do negócio. Por falar em propaganda, você sabe qual é a bola da vez? Em Birité, estamos trabalhando com honestidade, transparência e muita dedicação. Melhoramos nosso hospital e estamos fazendo muitas obras por toda a cidade. Recentemente, a revista Istoé apontou a Ibirité entre as 50 melhores cidades mais bem administradas do Brasil. É. Em parte, ele tem razão. O hospital regional melhorou muito. Principalmente depois que pintaram a fachada de azul. Ficou lindo. Se começar a atender os pacientes, então, vai ficar uma maravilha. Quanto às obras espalhadas por Ibirité, também é verdade. Resta saber quando serão concluídas e se serão concluídas. Já que, conforme nós já mostramos aqui, a maioria delas está parada. Agora, quanto ao fato de Ibirité ser considerada uma das melhores e mais bem administradas cidades do Brasil, hum... Aí eu já não sei não, viu? Pode até ser. Talvez, a nível de título, isso devesse nos envaidecer. Mas sabe o que dá até uma certa tristeza? Tristeza em saber que, dentre as cerca de 5.570 cidades brasileiras, existem cerca de 5.520 que estão em situação pior do que a nossa. Então, me desculpem se eu não quero comemorar o título. É que, para mim, estar entre as 50 melhores cidades, num país que, mesmo sendo o maior da América do Sul, ocupa apenas a posição de número 79 no ranking mundial, não é ser o melhor. Talvez nós sejamos os menos maus entre os piores. Eu não posso comemorar o fato de estar num buraco só porque tem gente mais fundo que eu. Nós queremos, podemos e merecemos mais. O bom nisso tudo é que, a nosso favor, nós temos duas grandes forças. A primeira, e infinitamente mais poderosa, é Deus. É Ele quem nos vai dar a sabedoria necessária para utilizar essa outra força aqui. É com ela que nós vamos decidir o que muda e o que fica igual. E aí, quem sabe, se da próxima vez que nós retornarmos a essa lagoa, não seja para filmar famílias felizes mergulhando nessas águas sem o risco de contaminação. Talvez você ache que é uma tarefa difícil devido à sujeira das águas. Mas cá para nós, sujeira por sujeira, a da lagoa está muito mais fácil de se limpar. Eu sou o Júnior Rodrigues e essa é a sua TV Ibirité. Você sempre na frente. Eu sou o Júnior Rodrigues e essa é a sua TV Ibirité.